E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Tô usando aqui o suporte do vidro, né? Nunca mais tinha usado Bora ver aqui, pronto, bem arrochadinho Show de bola Bom galera, seja bem-vindo aqui a um canal Usuário comum igual a vocês, né? Eu gosto do meu canal por isso galera Eu chego na concessionária e falo, ó, faltou isso Eu já tô treinando aqui o que eu vou dizer da Spin Faltou isso aqui, tal, tal, tal Primeiro vídeo lá, conhecendo, elogiando O segundo vídeo, pontos que poderia melhorar Enfim galera, o vídeo de hoje é uma volta aqui na rua Estamos no S10 Recaltry, temos um MT-03 E eu quero comentar, olhar as cores dos carros, né? Mais um vídeo daqueles Cor branca tem demais Mas especificamente, eu quero falar Qual cor é bonita em cada carro, entendeu? Bora dar uma volta aqui no centro Ó, fit estilo galera Ficou velho, não foi? Lançou um dia desse Aí, Santiago Motors, Domingo Motors ali na frente Um escorte verde, ó Touro, Fit 1 Esse SW4 aí, não sei se é do domingo Acho que é uma Hiluxa dele Todo dia tá aí essa bicha Bora subir aqui É que eu gosto desse vídeo galera Porque Por exemplo SW4, eu não acho bonito preta, né? A S10, eu não acho bonita preta Essa Amaroque aqui, ó Uma rodinha pequena Tá bonitinha, viu? Temos a Amaroque feia Essa daqui tá bonita Para-choque preto Uma rodinha diferente Com parafusos Com grafite Que por sinal Muitos carros Grafite juntos, ó Um Corolla aqui também Grafite Tudo é grafite Esse aqui é preto Essa Hilux aqui preta Eu acho que é bonita Mas eu acho que a mais bonita é a branca Concreta branca Um S10 Meia grafite também Outra coisa aí Vendo a viatura, né? Eu nem percebi Que o Renegade Já foi embora Das viaturas Eu acho que deve ter dado Muito problema E Ou simplesmente Acabou o contrato Eu vim perceber agora Me toquei agora Que os Renegade saiu Subi aqui Eu entrei aqui Só por causa dessa Amaroque Essa Hilux Aqui onde eu adesivei A Rodeio, né? Que é um adesivo Ventes Ó Fique aqui O Uno vermelho O Uno pega bom em toda cor, galera Limão Laranja Amarelo Toda cor ele fica bem Chinês, chinês Ih, rapaz Um colega aí de infância, rapaz Ele tá tão magrinho Meu Deus É um palhozinho marrom Acho que eu nunca vi dessa cor Cara, seja feliz hoje Eu tava assistindo o vídeo do meu tio Tocando safona O título lá Fartura no sertão Brita Almeida Digita aí Aí eu tava assistindo, rapaz Tudo comendo feijão A pancadaria lá no pandeiro Na safona A gente é feliz hoje, viu? Viva o hoje Ó o topalho marrom Coincidência Um etios prata Eu não vi nenhum ainda Não tem aquele carro que você diz Nossa, massa demais Nossa demais, né? Cobot saiu de linha cedo Sonic Que não apareceu aqui Só me lembrei dele Só me lembrei mesmo, né? Essa Hilux branca é bonita Olha o Eduardo aí, ó Essa da frente parece uma landa Cor de areia Toda lameada Toda cheia de lama Pode ver aqui no estacionamento A gente pode girar a câmera, né? Um cronos vermelho Bonito Capitu saiu de linha cedo também Nossos correios Foi reformado Aparentemente A blusinha Prata Tá novinha Isso é bonita Aquela Aquela Tá ali um ali, ó Advento Que eu passei aqui Agora há pouco Tinha uma Trailblazer Atrás dessa doblô Aí eu pensei Rapaz A doblô é da altura Da Trailblazer Se você vissar Ela aqui estacionada A altura final Do teto, entendeu? É da mesma altura Da Trailblazer Aí, bem novinha Tá suja Merece um polimento No farol SW4 branca Das antigas Bora subir aqui Pela caixa econômica Aí nós andamos Lá no centro Na pista Agora o branco Normal Não apareceu nenhum ainda Aquele carro Sensacional Olha esse Onix Tem um detalhezinho Preto no vidro Branco É o RS E o cara botou Uma asa ali em cima Ficou bacana O cara botou Um aerosol Agora vê aqui Na rua Da caixa econômica Estrada Estrada preta S10 branca Amarok branca É bonita Porque É uma picape Cara e tal Mas não é aquela Aquela cor Sobre a cor No referente A cor Não é aquela Minha nova Su tal Vocês estão entendendo Onde é que eu quero chegar Bora dar uma volta Agora Lá pra baixo Eu ainda estou lutando Aqui pela Pela nossa carta De crédito Vou já passar lá No cara Que a gente trocou S10 na casa Saber se ele achou O homem Ainda vou pagar Dois e meio Do iPhone E um monte De coisa ainda E o aniversário Do Noah Vai ser caro Doblou A furgão A trailblazer Não está aqui Hoje A montanha Eu ia dobrar Aqui à esquerda Está aqui Uma ranja Deixa eu dobrar Aqui à esquerda Uma ranja Com Rapaz A roda S10 Vai cair Nossa igreja Catedral Principal Na 3 Olha um Montana Parece que é verde Premier Renegade azul É bonito Porque é novo Está chegando aqui agora Não é questão da cor Um quidzinho Painel digital Estou vendo A velocidade aqui Grande Muito bacana Não estou lembrado Desse quid Com esse painel Não Os caras adesivando Aqui um UTV Eu acho Azul A gente está vendo Muito a carro antiga Hoje Olha aí O Scott E o Egon Escort Perua Ford K Amarelo É porque é de uma loja Talvez seja até adesivado Parece que é branco Palio Um dos primeiros Toyota Deve ser O Corolla Deve ser o segundo Corolla A gente está vendo A gente está vendo muito É carro antigo Hoje Um Renault Esse aqui deve ser um Está acabado É de um colega meu Um Renault Logan Lá vem os guardinhas Com a Montana Nova Aqui a maioria Da cidade Galera Direita é moto Esquerda é carro Mas no caso aqui É ciclovia Mas aqui é tudo moto O centro todinha A direita é moto O estacionamento Agora eu tenho raiva Quando o cara Lá na caixa ali Por exemplo O cara para a moto Do lado do carro Era para ser proibido O carro é proibido Se parar desse lado aqui A gente se der certo Em cima lembrar A gente passa já lá Não é o René Black Final 71 Nem é o Gessé O do Gessé É 62 E o Renegade Azul Igualzinho do Gessé Olha essa Hilux Está bonita Está saindo muito Essa cinzazinha Grafite Não é nada não É grafite mesmo Aqui é Pagmenos Aquelas duas ruscas Que eu comecei o vídeo É aqui paralelo Do lado aqui Acho que eu vou voltar Pela essa mesma Eu acho que vou botar Esse bicho Ele está no meu meio Eu vou botar mais para cá Ficou bom aí Estava aqui no meio Da minha visão Daquele posto Que eu filmei A Amarok Tinha viatura Uma Renault Para entrar aqui Não apareceu Nenhum hoje Aqui um Logan Achei legal É meio café Diferente só Não é aquele Não sei Está sujo O nome Logan No meio da tampa Gostei Cara A roda da S10 Ela está feia Viu Só você vendo Balançando aqui Para um lado Para o outro Parece que a bicha vai cair Dá uma impressão Que a bicha Vai cair Outra coisa Que eu acho interessante Quando tira um carro De linha Desaparece Não é Tinha Tinha Fox Está tudo sumindo Cadê aqueles Cinco mil Fox Que vendia todo mês Você só vê Um perdido agora Tornado Falcon Desaparece Né galera Cara Acho que vou entrar aqui É repetido Mas Estou vendo aqui Um HR-V novo Não sei se é a cor Não aconteceu Passar aqui No aperto Esse Peugeot Azul Linda É o primeiro Que apareceu Daqueles Massa demais Está aparecendo Muita Knox Já galera Já tem uns quatro Aqui rodando Dá um Knox Branco Mas a cor Não é aquela Top Também Esse Peugeot Azul É daqueles Eita Massa Aquele que você Vê E ele tem Aquele LED Na frente Do dente De leão Olha o Fox Vamos lá Vamos costurar aqui voltando Tá aí o Logan, café Um aro cinza normal Cara, realmente essa roda tá Com aro verde Tá bonito Sonzinho batendo Adesivo aí da Apple Da Snake Banda, que é o nome banda ali em cima Não sei se é um módulo, se é alguma coisa Bem redondinho, tá arrumado, viu Essa lanterna dele é bonita Retrovisor eu acho feio, colado no carro É todo colado Eu gosto do retrovisor que tem a perninha embaixo Olha, maruzão, engate A rodeio menino É a nossa Eu não sei qual é a placa da nossa Acho que não é não Tá A meia botou o farol neblina Eu não conheci porque estavam os dois neblina acesos Tava queimado Aí ela botou Tá um aceso e tem um tremendo Eu nem olhei a placa, claro, também Tá sem placa Tá sem a placa da frente Que eu perdi Tô olhando aqui no retrovisor central Tem cinco carros na frente Não vai dar pra ver Último rolê ali à direita, galera A gente vai dar mais um rolê ali à direita Tá, eu vou lá no homem Atrás da carta de crédito Não apareceu nenhum carro, galera Dessas cores sensacionais, né? Entrenca, achei que demorou muito Oi É pra ir? A frente é pra ir menos É compass, high lux Eu queria mostrar, galera Que, por exemplo SW4 É bonita grafite, né? S10 vinho, é feia Essa range preta Com a grade cinza A XLS Bonita Traque grafite, é bonito Tá aparecendo já Ali na frente parece que é um Um Mercedes Passou direto Olha o Mercedes aí Tô dobrando aqui à direita Outra oportunidade A gente faz esse vídeo aí Em Fortaleza, não sei Olha aí, T-Cross Eu acho que só tem dois aqui Olha ali, 209 preto Só tem um aqui Trailblaze Aqui à direita Aqui à direita, né? Cretas em cinza Normal Esse HRV HRV antigo Eu acho feio O doutor tinha um, né? Eu gravei Pra vocês lembram Dobrar aqui logo Um Fiesta, galera Bonito ainda Eu quase comprei um Cadê? Sumiu tudinho É bonito E a Ford lançou com tudo Outra coisa que eu queria comentar A Chevrolet tá demorando demais Claro, lançou o Spin agora Silverado Foi mostrada no Big Brother Do ano passado Um ano e meio Um ano atrás A Montana passou um ano Fazendo teaser Da Montana Fazendo suspense E a Ford eu achei Não sei se é psicológico Porque a gente não tá esperando, né? Só sei que a Ford aí tá aí Baverick Baverick híbrida Território Bronco Ranger Ranger Reptor Ranger Reptor F-150 Ó, a Ranger É a nova É, ó Laranja Aranjasinha laranja É da nova, galera Linda Qualquer dia eu paro Um caba desses aí Pra Pra gente gravar Eu acho que eu vou Dar a volta aqui De novo Um Passat antigo É, galera Passat aqui na Ranger E a gente finaliza Não foi de acordo Com o que a gente planejou Não achei as cores Ó, um Peugeot branco Não achei as cores Bonitas, né? Que a gente queria Hoje é quinta-feira Gravado com a GoPro 12 4K60 Dia 28 de 3 De 2024 Aí, aqui nós O cara freia Parece que é roda Tá ali a Ranger Espero que tenham gostado Do vídeo, galera Um forte abraço Tamo junto Arranja ali Sem placa Aparentemente XLS Tchau, tchau, galera Valeu